Eu acordei, então percebi Que você tinha ido e eu estava aqui Ontem não pude ter sumido espreitinho Mas hoje sua ausência me fez infeliz Quando a distância faz você sofrer Você pode perceber Que a falta faz a gente então compreender A importância que alguém pode ter Quando alguém está a milhas além A tristeza aumenta mais a milhas além O sossego vira dor a milhas além A saudade vira amor a milhas além Milhas além Milhas além Milhas além Milhas além Quando alguém está A milhas além A tristeza aumenta mais A milhas além O sossego vira dor a milhas além A saudade vira amor a milhas além Milhas além Milhas além Milhas além Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!